Você mora em São Paulo? Ah, que legal! Tenho uma prima em BH. Olha, se não faz sentido pra você, não faz sentido pro Nordeste. Por isso, quando alguém disser que mora em Aracaju, por favor, evita falar das suas férias na Bahia. Somos muito diferentes. Existem vários Nordestes por aqui. Esse país que começou com um porto seguro, agora cresce com um porto digital. Quem olha pro Recife e só enxerga Porto de Galinhas, perde o oceano de oportunidades que existem por lá. O show de humor no Ceará é bom. Mas é o mercado imobiliário, por exemplo, que pode te fazer sorrir de verdade. E se o mar do Rio Grande do Norte é quentinho, acredite, o setor de energias renováveis está ainda mais aquecido. Que tal enxergar pra além das aparências? Foguete aqui não é só em festa junina. Tem um centro espacial de verdade no Maranhão. Ou seja, até por uma questão de educação, você precisa conhecer um pouco mais nossa região. Por educação mesmo. Teresina lidera o IDEB entre todas as capitais brasileiras. E a Paraíba lidera o crescimento do varejo no Brasil. É um bolero de ravel pros seus ouvidos de investidor. Que tal abrir a cabeça um pouquinho? Pensa comigo. Se em Maceió trabalhamos o ano inteiro. Vamos ao supermercado o ano inteiro. Consumimos o ano inteiro. A sua marca? Adivinha? Precisa estar aqui o ano inteiro. Não só no verão, na Copa do Nordeste ou no São João. Dá uma olhada pra cá com mais carinho. Você vai descobrir que a gente não mora onde você passa férias. A gente mora onde você quer morar. Com nove estados, seis dialetos, cinco biomas e 57 milhões de pessoas, o Nordeste são muitos Nordestes. E tem um SBT pra cada um deles. Hoje e em cada um dos 365 dias do ano. A gente mora onde você passa.